Um, dois, três, quatro ovos. E esse é o lanchinho do Jason. Ele come 18 ovos por dia. São mais de quatro cartelas grandes dessa por semana. Enjoa, não? Não, porque você vai variando no recheio, você varia em várias formas que o ovo não fica enjoativo. Aqui nessa embalagem tem só clara de ovo. Modernidade que facilita a vida. A vantagem é que só tem a clara, que em algumas dietas restritas a gente consome só a clara. E eu não preciso ficar carregando o ovo. Ao levar clara é mais fácil do que carregar o ovo e correr o risco de quebrar no caminho. Para quem ainda compra o ovo tradicional com casca, ele é encontrado de três formas. O caipira, da gema mais escura, galinha criada solta na roça. O de granja, galinha presa, alimentada com ração e hormônio para desenvolver mais rápido. E o ovo de galinhas livres de gaiolas, criadas soltas, porém alimentadas com ração. O falso caipira. Tem ainda um outro tipo, mais raro. O orgânico, em que a galinha só come alimentos orgânicos. Além da qualidade, o preço também é muito diferente. O orgânico custa mais ou menos R$ 18,00 a dúzia. O caipira, R$ 12,00 em média. E o de granja, R$ 8,00, R$ 6,00. Sem falar que esse aqui é muito mais fácil de ser encontrado. A nutricionista reforça que não dá é para ficar sem ele. É um alimento rico em proteína, que é a clara do ovo, que a gente chama de albumina. Ela é 100% proteica, rica em aminoácidos. E depois vem a gema. A gema a gente tem uma composição maior ainda de gorduras, e geralmente gorduras boas. Além disso, rico em vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina D. Extremamente importante para o nosso sistema imunológico. Rico em alguns antioxidantes que são importantíssimos para a saúde ocular. O Charles, por exemplo, queria ganhar músculos e não comia ovo. Precisou aprender. E já ganhou quase 10 quilos de massa magra em 7 meses. De início foi muito difícil, certo? Porque foi uma dieta de transição de uma vida muito diferente para uma vida muito nova. Com um hábito alimentar muito diferente. O ovo, além de ser hoje muito prazeroso para mim, certo? Substituir ele por outro alimento seria quase que inviável também. A Débora lembra que a quantidade não é livre. E principalmente se for de granja, o excesso pode ser prejudicial. A gente tem que ter uma dieta calculada, tem que ter um equilíbrio de nutrientes, porque tudo em excesso vai fazer mal, né? Então a gente não pode comer assim, sem um controle nutricional disso. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Obrigado.